Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. A sorte nunca me acompanhou, e a fé nunca me abandonou, por isso que eu sempre sigo lutando. Agradeço ao bom criador, agradeço de coração, por tantas vezes me deixo de pé. Essa luta não é igual, é pra remar minha própria maré, de passo a passo vou ter minha conquista. Com fé em Deus nunca vou desistir, sempre lutando de cabeça erguida, eu espero o seu grande MC. Agindo sempre na humildade, agindo sempre na transparência, independente da alma ou do luxo, eu vou ouvir de queita experiência, aprendendo a cada dia a mais, com minha mãe e também o meu pai. Sempre lutando e indo pra frente, e nunca faz sem querer ir pra trás, e nunca deixa a vida te abalar. Se você tem um sonho, eu vou quer acreditar, e se algum dia você estiver voando, seu maior pai quer querer decolar, de brilhar os seus adversários, pra ele não poder te alcançar. Aí você vai ter mais uma chance de orar a Deus e aprimorar. Aí você vai para a batalha, e percebe que está muito mais forte, porque naquele momento você contou com Deus e não conta com a sorte. Aí você vai para a batalha, e percebe que está muito mais forte, porque naquele momento você contou com Deus e não conta com a sorte. A sorte nunca me acompanhou, e a fé nunca me abandonou, por isso que eu sempre sigo lutando. Agradeço ao bom criador, agradeço de coração, por tantas vezes me deixo de pé. Essa luta não é bom, é pra remar minha própria maré. De passo a passo vou ter minha conquista, com fé em Deus nunca vou desistir. Sempre lutando de cabeça erguida, eu espero o seu grande missi. Agindo sempre na humildade, agindo sempre na transparência. Independente da ramo do luxo, eu vou roubar de quinta experiência. Aprendendo a cada dia mais, com minha mãe também o meu pai. Sempre lutando e indo pra frente, e nunca fazer querer pra trás. E nunca deixar de estar te abalar, se você tem um sonho, eu for que acreditar. E se algum dia você estiver voando, seu maior pai quer querer decolar. Libre os seus adversários, pra ele não poder te alcançar. Aí você vai ter mais uma chance de orar a Deus e aprimorar. Aí você vai para a batalha, e percebe que está muito mais forte. Porque naquele momento você contou com Deus e não conta com a sorte. Aí você vai para a batalha, e percebe que está muito mais forte. Porque naquele momento você contou com Deus e não conta com a sorte. B.J. Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. B.J. Ruivo é o fenômeno. B.J. Ruivo é o fenômeno. B.J. Ruivo é o fenômeno. Obrigado.